O 44, ligue agora pra você se livrar das dívidas. Obrigado, Costa. Obrigado. Uma família está sem chão. Depois que o menino de 10 anos, autista, e as duas irmãs dele, de 7 e 12 anos, foram tirados de casa pelo Conselho Tutelar. Olha só. As três crianças foram para uma casa de passagem. A conselheira alegou que o menino autista precisava de medicamentos e, sob os cuidados deles, teria uma melhor condição. Mas no mesmo dia em que foi tirado da casa da família, o menino desapareceu do abrigo. Olha como é que ele estava, descalço e só com a roupa do corpo. O menino de 10 anos, que é autista, foi levado para a casa de passagem na última sexta-feira, junto com as outras duas irmãs, de 7 e 12 anos. As crianças viviam com a mãe e os avós em uma casa humilde de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. O Conselho Tutelar da cidade informou à família que eles seriam levados para terem um atendimento adequado. Ela chegou, só disse assim, que eles tinham caminhamento, ordem do conselho, que a conselheira falou, para levar eles para a casa de apoio. Por uns dias, não é para sempre, ela falou. Pelo tempo de dia, até eles iam ajeitando as coisas. Perguntei para elas, porque eu falei, não, Dona Donilma, não é pelo fato da sua casa, é pelo fato que, assim, as crianças precisam de cuidado médico. Ela foi, levou, por dentro do carro, foi, sabe? Ela não estava aqui, como eu estava. E a minha mãe, quase não, parte nela. As crianças foram trazidas aqui para essa casa de passagem no meio da tarde. Quando foi perto das 7 horas da noite, o menino de 10 anos saiu por esse portão e foi andando sem rumo pela rua. Segundo a Prefeitura de Almirante Itamandaré, a cuidadora e a vigia que estavam aqui no local agiram imediatamente e foram atrás do menino. Mas ele teria entrado numa área de mata, o que teria dificultado as buscas. Imagens de câmeras de segurança flagraram o menino andando desorientado na rua às 8h17 da noite. A família só ficou sabendo do desaparecimento no dia seguinte. O avô decidiu sair e procurar pelo neto e o encontrou no meio da rua, próximo de casa, bastante assustado. Ele passou a noite na chuva, estava descalço e com um machucado na boca. Estava tremendo de frio, não conseguia nem falar. Estava descalço, tudo molhado. Eu dei minha meia, arranquei minha meia, e minha busca estava, eu dei para ele também. E eu vim embora com ele. Para a avó, o garoto disse que fugiu porque as outras crianças trataram ele mal e que o portão estava aberto. E daí ele falou assim com os guris que eram de lá, não dava atenção, não queriam brincar com ele, não queriam, ele se sentiu triste. Ele falou, e trataram ele mal, ele falou. A família está revoltada com a conduta dos funcionários da casa de passagem que teriam pedido para eles não denunciarem o caso. Os familiares ainda dizem que não tinha ninguém procurando a criança. Eles falaram assim, que não era para nós abrir BOA e não era para nós falar para os repórteres. Que os repórteres quisessem ajudar a gente a procurar o menino, podia, mas que fosse para a gente se denunciar. Não era para denunciar que não ia adiantar nada. Em nota, a Prefeitura de Almirante Itamandaré informou que imediatamente notificou o Conselho Tutelar e que foi realizado o boletim de ocorrência e solicitado o auxílio da Guarda Municipal. O serviço de investigação de crianças desaparecidas também foi acionado. Depois do susto, o menino foi levado de volta para o abrigo. E aí E aí E aí